Salve, salve galera, graças a Deus aí começando mais um dia, só motivo de agradecer a Deus Bora ali, São José do Rio Claro, vamos ali em busca de mais um contrato, bora, bora, o progresso não pode parar Chegando aqui na fazenda Mas, isso aqui é meio complicado, hein, tá, é doido Meio complicado aqui, viu Não é muito longe do São José não, não é, muito dá uns 7, 8 para ele Quase em meio, fui para chegar Aonde deu embarcado lá Aí na guia da fazenda, acabei de carregar ali 40 bezerros Desci agora no São José e esperar a nota A moça vai lá tirar a nota, vou pegar a nota e acelerar para casa Agora já deve ser umas 8 horas já Bora, bora Bora, bora, bora galera, saindo aqui do São José A nota na mão Descarregado lá no Santaninha No Vagmar Fetador Já é 9 horas Deus abençoe a gente se der certo Até umas 11 horas eu estou lá descarregando Vamos ver, né, se não tiver chovido muito para lá Vamos ver se nós vamos subir lá na lavoura Porque esse dia eu passei perrengue lá, viu Com o caminhão do meu gerente, salsicha lá Saí fora da estrada, entrei por meio da lavoura, barro liso Eu trabalho, viu Vamos ver como é que vai estar lá Por aqui está chovendo toda hora Vindo São José Pegando aqui no trevo da Libra Dá uma olhada nos meus passageiros Ai, ai Não dei nada ali Tá tudo certo Ele está me apertado, hein, cara 40 bezerros Bezerrão grande já Está dando trabalho Vamos ver se eu levanto ele aqui Chegaram aqui no trevo Pegar as esquerdas aqui Desceram Santaninha Agora já é 10 horas Não deu certo Até 11 horas Já descarreguei lá Na fazenda Vou parar ali mais na frente Dar uma olhada nos passageiros Está dando trabalho, viu 40 bezerros dentro da Dentro da gaiola aqui Mas está um bezerro grande Parei no trevo da Libra Ali tinha um caído Vou travar e para ele levantar Parar aqui agora Dar mais uma olhada Vê como é que está Agora está aqui na fazenda E vai dar uns Vezinho Vai dar uns 25 km de chão Vamos olhar ali nos passageiros Passageiro Está igual bolsa de sal Olha aí rapaz Está aqui não Mais ou menos Tem um deitadinho ali Mas não está Pranchiado não Bora Bora Escapamento Jogando com a Tem que virar a boca Desse escapamento Vai para baixo Bora Acelerar que eu quero Almoçar em casa Tomara que não tenha Chovido lá Na entrada Se não menino Vai patinar até umas horas Lá na beira da lavoura É Deu ruim de novo Estava vindo aqui Começou a fazer um barulho Já quase chegando na fazenda A mulherzinha A hélice saindo aí Ai ai Delixave agora Aí galera Resultado Parafuso da polia Do girabrequim Segura a hélice Agora ficou bom Não tem chave Para apertar essa porra Parafuso Espana uma ponta Que não pega celular E a porra da fazenda É bem ali embaixo É Só ferro Só ferro Vou ver se eu Consigo fazer alguma Alguma gambiarra Aqui Para poder ir embora Aí galera Tamo na ativa de novo Ó meu gerente aí Ó Meu gerente chegou Trouxe a marmita Trouxe o parafuso Aí conseguimos montar ali A polia ali Do girabrequim Botamos ali A hélice de novo Bora Na fazenda ali Descarregar Deus abençoa aí Descer embora Para casa E nenhum problema Bora Bora Saindo aqui da fazenda Graças a Deus Tudo certo O bezerro desceu Não machucou nenhum Mas é foda Para carregar Quarenta bezerrão Daquele no caminhão Distância longe Hoje é problema Meu gerente Tá vindo ali atrás Só um motivo De agradecer a Deus Descer embora Para o QTH Já deu uma conferida No parafuso Da polia ali Tá bem apertado Deus abençoar Que não vai cair Mais não Bora Descer embora Para casa agora Tchau